A oncologia é uma especialidade diferenciada no sentido de que ela exige uma formação longa e uma atualização contínua. Então, para ser oncologista, o profissional, além de gostar de estudar, de se dedicar à renovação dos seus estudos, ainda tem que gostar muito de clínica e de cuidar, porque a oncologia é um cuidado constante com aquele paciente que vai ser nosso paciente por muitos e muitos anos. Quanto mais precoce for diagnosticado, maior a possibilidade do paciente ser curado para todas as doenças, principalmente para aquelas mais comuns no nosso país, câncer de mama, colo de útero, pulmão, próstata, trato gastrointestinal, que são as mais comuns e são passíveis de ser diagnosticadas precocemente se o paciente procurar o médico no primeiro sintoma ou se procurar o médico mesmo sem ter sintoma, fazendo o seu check-up anual. Então, nessa data tão importante que a gente comemora no mês de julho, que é o dia do oncologista, que é o que me traga aqui hoje para estar em contato com vocês, o recado que a gente tem que dar é esse. A oncologia faz parte da Santa Casa, de um dos serviços fornecidos para a Santa Casa há muitos e muitos anos. E vinha sendo uma preocupação da gente unificar, porque a oncologia é uma especialidade multidisciplinar. Então, qual foi a proposta da Santa Casa, já que a gente fornecia um belo serviço de oncologia? Unificar tudo isso no espaço físico para que a gente possa oferecer o melhor resultado, o próprio colega, né, entre eles, os médicos, entre eles, discutirem o caso, transformar a coisa mais próxima ali no seu dia a dia, como também facilitar para o paciente, para ele fazer tudo no mesmo espaço. A partir de agora, também vamos trabalhar com pesquisa e a Santa Casa tem nos apoiado imensamente para que a gente faça um serviço de excelência em oncologia, não só na Santa Casa, mas no Estado de Minas Gerais e no Brasil.